O novo furo de Tarrafal São Nicolau, um investimento de cerca de 15 mil contos, está a produzir mais de 17 metros cúbicos de água por hora. Informação avançada pelo secretário de Estado para a Economia Agrária, que está de visita a São Nicolau. Esta terça-feira, Miguel da Moura esteve no município de Tarrafal para inteirar-se do andamento dos projetos ligados à mobilização de água. O secretário de Estado para a Economia Agrária, Miguel Ângelo da Moura, encontra-se de visita São Nicolau, onde esteve no terreno a constatar o andamento de alguns projetos ligados à mobilização de água no Tarrafal. Estamos aqui precisamente à frente de um empreendimento. Havia um furo que tinha problemas. A bomba teve uma dificuldade enorme para a gente recuperar a bomba. Fizemos um novo furo com um avançamento de volta de 15 mil contos. Com muito gosto, com muito prazer, nós informamos que obtevemos um caudal de 17 metros cúbicos de água por hora. Isso dá para irrigar uma extensão de agrícola muito grande em benefício dos agricultores. Conforme avançou, os projetos irão contribuir para a diminuição dos custos da produção dos agricultores. Nós estamos aqui na presença de um equipamento que utiliza painel solar, ou seja, o custo de água vai ser muito barato para os agricultores, de forma que todos possam ter acesso a essa água em condições que possam pagar para produzir. O que nós queremos aqui é criar as condições, e o Estado vem fazer isso, no investimento de equipamentos públicos, coletivos, e os agricultores assim agora trabalham nas suas parcelas. Um outro ponto mencionado pelo secretário de Estado são os problemas ligados à gestão de água. Tem alguns probleminhas que nós vamos já já resolver em matéria de gestão de conflitos de água. A Agência Nacional de Água e a empresa Águas de Rega vai vir aqui para trabalhar com os agricultores, com a delegação. Nós aqui no município temos o acordo de delegação de competência, portanto vamos envolver a Câmara com os agricultores para resolver os problemas ligados ao uso de água. O uso de água normalmente gera muitos conflitos, mas nós temos instrumentos. A visita também teve como objetivo a apresentação da linha de crédito agropecuar e exposição de máquinas agrícolas.